A bandeira atleticana cheira a tudo nesse mundo, cheira ao suor da mulher amada, cheira a lágrimas, cheira a grito de gol, cheira a dor, cheira a festa e alegria, cheira até mesmo perfume francês. Só não cheira a naftalina, pois nunca conhece o fundo do baú. Legenda por Sônia Ruberti